Ela apresenta aí, ela já esteve aqui no programa. Tá voltando, como é o nome dela? Vem aí, Helena Luz! Oi, gente! Oi, Helena! Tudo bem? Oi! Oi, vovó Raul! Tudo bem? Tudo! Então, conversa um pouco com vocês três aí, fala sobre a vida. Gente, você tá bonita, hein? Obrigada, você também. Ai, obrigada. Você veio de onde? Eu vim de São Paulo, a Ipiranga, né? São Paulo? Você é daqui mesmo? Sim. Eu olhei pra você, você já veio aqui, não veio? Já. E arrasou, hein? Obrigada. Vai arrasar hoje de novo? Vai, com certeza. Ah, então, quero ver o seu seu show. Pergunta quantos anos ela tem. Quantos anos você tem? Eu tenho nove anos. Idade. A mesma idade que ela. E você? Eu também. Eu tenho onze. Ele também, gente, tem nove? Ah, não. Tem doze anos. Doze anos? Um ano mais que eu. Doze anos que eu estou no SBT. Ah! Ah! Agora explicou melhor. E tenho sessenta e dois. E tá fazendo cinquenta anos de televisão, hein? Ah, é? De programa How do You, né? De programa How do You. Nós começamos em setenta e três. Cinquenta anos de televisão. De programa How do You. Este programa que nós estamos gravando, tem cinquenta anos. Nós começamos em mil novecentos e setenta e três. E agora em dois mil e vinte e três, faz cinquenta anos. Na Rede Record de São Paulo. Era do Paulo Machado de Carvalho. E era preto e branco ainda, lembra disso? Preto e branco. Você foi o primeiro programa a cores da TV Record. Verdade. Primeiro programa a cores. Foi o presente do seu Paulo Machado de Carvalho pra você. Porque eu levei um patrocinador lá que comprou um bucate, comprou um não sei quantas horas. Foi uma reviravolta, né? Porque a Record voltou a ser a Zé Record. Primeiro programa colorido da Record, olha. Aê, Record. Vocês não lembram disso, não. Primeiro programa colorido da TV Record foi o programa How do You. Que emoção. Eu tinha até esquecido, viu, Raul? É, mas eu não esqueço não, meu filho. Eu lembro o dia que você me levou pra gente conversar com o seu Paulinho Machado de Carvalho. Isso. Pra poder arrumar um horário pra você fazer um programa. E me deixou ficar emocionado. 62 anos de carreira, Baxinho. Televisão 50, mas tem mais 12 de fazer outros programas de convidado, como a Hebe. Como ia no programa do Silvio Santos, como convidado. Depois é que eu tive meu programa. Bom, vocês vieram aqui conversar o quê? Sobre o meu programa? A gente já cantou, agora a gente vai trabalhar. Agora é a vez dela de cantar. Vocês vão pra onde ir embora? Sentar ali, quando você precisar da gente, a gente vem correndo. Mas se quiser ir embora, pode ir. Não, a gente não quer não. A gente não quer não. Quero não. Se ele quiser, ele pode ir, mas eu não quero não. O que você vai cantar? Não quero não. Eu vou cantar de volta pro meu aconchego. Fuh, fuh, fuh. Não, não. Essa é a música deles. Não. Mas eu cantaria. Não lembra que senão eles começam. Fuh, 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 fuh. Não lembra, não lembra não. É, tá acredito que eu tava cantando essa música em casa hoje? É. Tava cantando. Você vai cantar? Essa não, eu vou cantar outras. Quem é a outra? É... Tá bom, então canta. Vambora, vocês dois. Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Açando teu corpo e beijando você Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vão mergulhar Na felicidade sem mim Eu quero agradecer a Deus Por poder pisar nesse palco sagrado A produção muito carinhosa A essa plateia linda E o pessoal aí de casa Obrigada! Obrigada, vovó Raul Que bom poder estar contigo de novo A ação do teu corpo e beijando você Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Só se não A paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vão mergulhar Na felicidade sem fim Na felicidade sem fim La 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 Oh la 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 Estou de volta pro meu aconchego Oh, Helena, que sucesso, hein? Essa música me lembra... Dominguinhos, que saudade, hein? Nando Cordel e Dominguinhos, que música linda, não é? Quando entra aquela sanfona do Dominguinhos, ai, arrepia. Onde você tiver, Dominguinhos, nossos aplausos. É assustada? Vocês querem que ela canta mais uma? Sim! Mas ela não cantou tão assim, não? Cantou! Você acha que foi sucesso? Sim! Obrigada! Ela é sucesso? Sim! Vovô Raul, sabe o que eu vou fazer? Fala, vovó. Quando eu tiver famosa, eu vou... Você já é famosa! Sim! Você quer ficar mais famosa ainda? Eu quero, né? Eu quero ser internacional. Você quer ficar famosa que nem quem? Elba Ramalho. Ah, mais ainda. Mais ainda? Meu Deus, quem mais ainda? É só acreditar que consegue. Vem pra cá, vem pra cá. Quando eu ficar mais famosa ainda, né? Eu vou, eu vou, eu vou falar assim. Eu vou marcar um dia pra ir no vovô Raul, porque ele que fez eu ficar famosa. Tô com oitenta e cinco anos. Você vai ficar famosa só se for com dezesseis, dezesseis. Tchau. Tchau, porque eu gostei tanto de ficar aqui. Você quer cantar mais uma? Tchau! Raul! Raul! Que música? Raul! Raul! O anjo veio me falar. Música maestro! Tchau, Raul! Acredito numa história de amor. Meu sonho lindo, sei que vou viver. Um anjo veio me falar. O amor chegou pra mim. Veio me mostrar. Que o sonho não tem fim. Não importa quanto tempo vai passar. E nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar. Um anjo me falar. Quantas vezes com um beijo eu sonhei. Um carinho que eu nunca senti. Sei que um dia você vai estar aqui. Um sonho lindo. Um sonho lindo. Um sonho lindo. Me mostrar. Um sonho lindo. Um sonho lindo. E não importa quanto tempo vai passar. Um sonho lindo. E nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar. Todo amor que eu sempre procurei. Você veio me mostrar. Eu ouvi um anjo me falar. Eu ouvi um anjo me falar. Eu ouvi um anjo. Eu sei que você é meu anjo. Anjo Não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo que fala O amor chegou pra mim Vem me mostrar que o sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu falei que já é famosa Você já é famosa Você mora onde? Obrigada Eu moro no Ipiranga Alá No bairro do Ipiranga? Sim Você mora lá, né? Eu nasci lá? É, você nasceu na Silva Bueno, né? Nasci na rua Silva Bueno Isso Quando Dom Pedro deu o grito de Ipiranga Aí eu nasci Tchau pra você Tchau Tchau, galera Boa, senta lá Senta lá